Oi, eu sou a Pamela e se você chegou até esse vídeo é porque você tá querendo saber se o bug da Shen realmente funciona, como ele funciona, se vale a pena adquirir esse método, se ele é seguro. Então eu tô aqui pra contar tudo que você precisa saber antes que você realmente tome alguma decisão. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho algumas informações extremamente importantes pra você que tá pensando em adquirir o bug da Shen. Só que antes de mais nada eu já vou te alertar pra que você tenha muito cuidado com o site onde você vai adquirir esse produto porque ele só é vendido através do site oficial. E eu tô contando isso porque eu tenho visto muitos relatos aqui na internet de pessoas que infelizmente adquiriram através de sites não oficiais e acabaram perdendo dinheiro porque elas pagaram e não receberam absolutamente nada. E além disso ainda tiveram dados pessoais roubados e o cartão de crédito clonado. Então caso você veja esse produto sendo oferecido em algum marketplace, blog ou em qualquer outro site não oficial não compra porque você corre o risco de perder o seu dinheiro ou pior ainda, colocar sua segurança em risco. Pra te ajudar a impedir que você caia nesse ou em qualquer outro tipo de golpe eu já deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o link pro site oficial onde você consegue adquirir o bug da Shen com total segurança, com garantia e muita tranquilidade. Se você puder já deixa o seu like nesse vídeo porque assim o YouTube consegue entender que ele precisa recomendar pra mais pessoas e a gente consegue impedir que elas caiam nas mãos desses golpistas. O bug da Shen é basicamente uma estratégia que foi criada por uma ex-funcionária do setor de marketing da Shen aqui no Brasil que permite que você ganhe roupa de graça. E por mais incrível que pareça esse método realmente funcione e é comprovadíssimo. Ele te ensina a ganhar roupa de graça e por conta disso ele ganhou uma repercussão enorme em pouco tempo. E muitas pessoas estão loucas pra adquirir essa estratégia. E exatamente por conta dessa grande procura a criadora do bug decidiu cobrar um valor simbólico por ele e eu vejo isso como algo muito positivo. Porque imagina se todas as mulheres do Brasil tivessem acesso a essa informação de graça. Com certeza a estratégia iria parar de funcionar muito rápido e ninguém mais iria ganhar roupa de graça da Shen. Então o valor cobrado reduz muito o número de pessoas que realmente tem acesso e aplica o método. E assim ele consegue durar por mais tempo. Mas como esse método funciona, Pamela? Bom, como todas as grandes marcas de roupa, acessório ou qualquer outra coisa a Shen precisa saber se uma nova coleção dela tem chance de fazer sucesso ou não. Então por isso ela está sempre selecionando pessoas pra que essas pessoas possam testar e avaliar os produtos e dizer se eles têm chance de fazer sucesso ou não. Antes que ela realmente comece a investir muito dinheiro pra criar essa coleção em maior escala. E o bug da Shen te ensina a se tornar uma analista de roupas pra que você possa começar a fazer esse serviço de ganhar roupa e analisar se ela é boa, se não é, se tem chance de fazer sucesso, se não tem. Enfim, vai acontecer com você a mesma coisa que acontece com essas blogueiras famosas que a gente acompanha aqui no YouTube ou em outras redes sociais. Tudo que você precisa fazer é pegar a roupa e avaliar ela lá no aplicativo. Por mais incrível que pareça, esse método realmente funciona e ele já foi comprovado por várias mulheres. Algumas delas conseguiram até criar uma renda extra bacana com isso porque elas começaram a vender as roupas que elas ganhavam de graça. E assim elas conseguiram recuperar muito rápido o valor que elas pagaram pelo bugue. E se você se interessar, você pode fazer isso também. Não tem problema nenhum. Eu quis gravar esse vídeo pra trazer algumas informações que eu considero muito importantes sobre o bug da Shen pra pedir que você tenha muito cuidado com o site onde você vai adquirir esse método porque ele só é vendido através do site oficial que eu já deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado pra você. Eu realmente espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com esse vídeo que eu tenha respondido as maiores questões aí e se você quiser mais informações, conhecer um pouco melhor o método o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então é isso, um grande beijo e até a próxima!